Música Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando, está valendo, é pra você, é na Globo Ih rapaz, bandeirinha marcou, mas ele não estava no fundo, mas é contigo Marcinho, é contigo É difícil saber, o estudar Guilherme Dias Camilo é muito competente, ele não vacilou Na saída da bola, ele já levantou a bandeira Se apresenta como um ponta, para pra ele Olha, domingo é um esporte espetacular Nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão E a gente convida você a participar Mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro Com a hashtag Brasileirão no E.E. Quem será que vai ser o artilheiro do campeonato? E o campeão, é domingo, é no esporte espetacular Experimentou e jogou sobre o gol Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura Bota na velocidade do contra-ataque Pela esquerda pode clarear para o chute Se lá vai de novo, pela esquerda pode clarear para o chute Roubada de bola Cruzamento estranho Fez a defesa Estou sem chances para o cruzamento Ninguém se aproximou O grande prêmio da Malásia de Fórmula 1 De sábado para domingo Às 4 da manhã Pelo horário de Brasília Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo Entre o Rosberg e o Hamilton Oito pontos apenas Separando os dois E vale 25 Uma vitória Corridão, Luiz Oi, Correja É um corridão, viu Essa pista lá de Sepang Sempre dá boas corridas na Malásia E ela está cheia de alterações esse ano Está mais rápida Olha, promete Verdade O asfalto todo novinho Tem a questão da umidade O piloto tem um desgaste monumental Ano passado o Vettel ganhou Mas ganhou mesmo Com todo mundo na pista Com o Ferrari Espera repetir o feito esse ano Vai ser legal 4 da manhã E sábado para domingo Você curtindo na Globo Mundial De Fórmula 1 Vem de papo no primeiro tempo Esse jogo não merece 0 a 0 Bola rolando no segundo tempo Vai dando um salto Com essa vitória Bola rolando no segundo tempo 0 a 0 E pôr bateu para o gol Aí sai para a isca Meu irmão É Troca pá Boa possibilidade na cobrança de falta Já pode até bater para o gol Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Já pode até bater para o gol Vai bater para o gol Joga para o escanteio Joga para o escanteio Protege Traz aqui pela direita Já pode até bater para o gol Da cara do gol Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem Começa na frente Que gol rapaz Está todo mundo vibrando Correio Já prendeu lá em São João da Boa Vista É a nossa cidade Como sou mais velho Pode dizer que é a nossa cidade Senão tem um monte de jogadores Nos dois times Em cidades do interior de São Paulo 15 minutos para o fim de jogo Ficou desesperado Do lado esquerdo pedindo Daí Daí Que isso Vai bater para o gol Joga para o escanteio Fez o levantamento Olha a bola perigosa E o Júlio está dizendo ali Estou de olho em você Olha o Júnior chamou atenção Há pouco Marcava melhor E tinha a iniciativa do jogo Questão de uns 10 minutos Porque parece estar jogando Mais à vontade Entendeu Falta certamente No meio campo Um jogador Que tem aquele toque Lançamento Que faça essa transição Com acerto e com rapidez Três canteio Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Cerca Fecha As suas linhas Olha só o tanto de jogado Nessa imagem Pela esquerda pode clarear para o chute Tirou de lá Está salvando a pátria A pita Fim de pátria O jogo é netrizante Se classifica Eu não sei se você Apenas Transcrição e Legendas Pedro Negri